Meu amor, toma caminho da caçoeira, toma caminho, a gente deu uma parada aqui na rodoviária para comprar um biscoitinho para as crianças e a água, a gente está indo. Meus amor, chegamos na caçoeira, chegamos na caçoeira, no lago, no poço, chegamos no poço, hoje está cheio, da outra vez a gente veio e não tinha quase ninguém, hoje está lotado e as crianças já foram tomar banho. Eu vou dar uma volta por aí com vocês, depois vou lá molhar os pés, porque eu que não vou entrar nessa... sabe por que a água está até fresquinha, mas o... como é que chama? Ela está indo. Ah, eu vou lá então, primeiro, para mostrar as crianças tomando banho, a Crícia ia vir com a gente, mas aí a Crícia... Ai, 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 a areia está quente, a areia está quente, estou pisando aqui no matinho, na graminha, botei meu pé no chão um bocadinho, Diz que é muito bom a gente pisar descalço no... no chão. Ah, que gracinho o neném gatinhão. Ah, meu, que bonitinho. Que lindo. Neném gatinhão, gente, igualzinho com uma lagartixinha. Por quê? Por quê? Ai, gente, Tonho, amor, fala. Ah, não, Tonho. Tonho já se botou a banho aqui, ó. Tonho já se botou a banho, tá? Tá cheio aqui, gente. Tá cheio de gente aqui. Tá cheio de gente aqui. Ai, eu tô pisando nas pedras, porque tem uma lama aqui. Tem uma lama aqui, porque andou chovendo. Olha lá onde que eu tô aí, tá? Tô aí fez uma cama. Daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco nós vamos lá deitar. Vou deitar nada, vou ficar sentada lá na sombra, porque eu não gosto desse sol quente, não. Eu passei protetor no braço, mas eu não gosto desse solão, não. Pisei no lameiro. Eu quero levar pra vocês verem as crianças. Agora eu vou botar pra lá. Olha que lugar bonito, gente. Olha aí. Teve chuva, ficou um pouco de lama aqui, ó. Então tem algum lugar que tá lagado, mas aonde é igual prainha mesmo, vocês vão ver agora. Meu amor, não trouxe roupa, eu vou entrar assim mesmo, vou mergulhar. Ah, chegou meu cunha, não. Vou nadar. Olha, meus amor. Oi, vamos lá buscar um tremendo, cedreja. Vamos lá. Vai amor. Vou nadar aqui, então. Vai ali onde as crianças estão, cara. Eu vou nadar no posto e nadar no posto. Vai lá, cara. Abaixa aí, ó. Essa meia que febrou, ó. Vai, cara. Rebeca, Manu e Bernardo. Tá todo mundo. Cadê o Sonho? Ai, que delícia. Olha, vem aqui. Olha! Vou ver se alguém vai descer lá pra vocês ver um negócio. O pessoal tá descendo naquele cabo. Só que naquele cabo, desce por ali e cai lá, ó. Sonho, a água tá uma delícia. Por que tu não trouxe roupa? O Tonho tá descorrendo. Quando chegar lá, se for o Tonho agrupado. O Tonho, gente, ó. O Tonho tá bem com roupa tipo indiana. Dança, essas danças. Igualzinho esses homens indianos. Bota na cabeça, Tonho. O Tonho tá com... Com turca, sei lá, aquele negócio. Olha lá, gente, descendo lá, olha. Olha, gente. Caramba, que legal. Olha lá. Vem num cabo de aço lá de cima. Como é que chama isso, Tonho? Tirolesa. Tirolesa. Que chama? Oi. Para lá, ó. Acho que eu vou nessa tirolesa. Eu não vou nada. Tem medo. Vou. Vai lá? Não vou nada. Vai lá, Fernanda. Você sabia que eu filmei a menina terceira, tá bem ligada? Olha ali a Manu, gente, tá de mergulho, ela é uma arrebenta. Cadê, Fernanda? Ah, eu me arrependi. Eu, quem? Não, é bom que não tem mais coça, pô. Eu me arrependi. Eu me arrependi de não ter trazido... Eu me arrependi de não ter trazido uma roupa, meus amor. Ia entrar assim mesmo, ia dar mergulho. Outro dia a água tava muito gelada, hoje a água tá dormindo. Manu tá dando mergulho, tá dando um banho. Desceu? Gente, vai descer agora. Eu pensei que eu tava filmando, eu não tava. Vai descer uma pessoa, olha lá, uma criança. Olha lá, olha. Ai, olha. Meu amor, olha. Cai, cai embaixo. Essas crianças é corajosa. Aqui tá lotado, meus amor. Tá cheio de família. Que delícia esse lugar. Nós só tamo no releixo aí. Até na água eu já entrei. Daqui a pouco eu vou levar o tripé pra lá, pra dar os mergulhos pra vocês verem. Criança tá lá brincando. Porque ali tem uma parte de boia assim, que as crianças pequenininhas ficam naquela partezinha, né? E as crianças maiorzinhas ficam depois da rede, assim, da faixa de boia. Então as crianças tá naquela parte que não tem muita... que não é fundo não, é rasinha. Eu também fico na parte das crianças, que eu que não vou no fundo. Na verdade eu não ia entrar em água não, mas aí tava tão quente, tão calor. E a água, custei entrar, porque achei fria. Mas agora tá uma delícia, a água é toladora. Daqui a pouco nós vamos pra lá. O Tony foi buscar água pras crianças, porque nós já paramos no restaurante de uma amiga minha no meio da estrada, que vende pratinho feito, uma comida fresquinha, uma delícia. Tá? Aí nós paramos no restaurante dela e já almoçamos, amamos a comida. Tão gostosa. Até as crianças... Só que o prato das crianças, o prato feito dela, nós pedimos o meio. Mas ainda veio, assim, muita comida. Eu não aguentei comer tudo também, mas a comida era uma delícia. Tinha uma hora que eu comia a comida, esqueci até da carne. Tão saborosa que a comida do restaurante da Denise é. A Denise também já trabalhou no restaurante que eu trabalhei e ela era garçonete. Então o marido e ela montaram um restaurantezinho na beira da estrada. Quando eu estiver indo embora eu vou mostrar pra vocês aonde que nós almoçamos, tá? Vou mostrar pra vocês. Aí é aonde que nós almoçamos. Eu não gravei na hora lá, que tava cheio de gente. Eu tô gravando. Amor, nosso dia foi uma delícia. E agora a gente tá indo pra casa. Amor, a gente volta. A gente volta de novo. Todo mundo dá de beijo aqui, Manu. Beijo, Manu. Beijo. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Bernardo. Dá beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Olha a Rebeca. Dá um beijo. Beijo, meus amores. Manu, dá tchau, Manu. Dá tchau, Manu. Meus amores, já cheguei em casa, ó. Acabei de chegar. Aí tomei um banho. Mudei de roupa agora. Eu vou fazer um docinho aqui, que a banana tá madurando demais. Eu vou botar até gelatina nesse doce aqui. Não vou deixar morenar também demais, não. Quero fazer um doce diferente, que não fica aquele doce preto. Fica um doce amarelinho, ó. A banana tava muito madura. Não amassei. Amassei até com soquete. Ó, não vou deixar muito moreninho. Vou deixar lourinho assim, ó. Amarelinho, a caldinha. Vou botar aí a banana. Fazer tipo um... Depois vou botar uma gelatina em color. E vou fazer um pouquinho de pipoca também. Eu não queria que endurecesse, não. Mas vai endurecer, hein, tadinho. Ah, endureceu. Mas deixa, ela vai desmanchar. Vou deixar perver agora. Ó, vou deixar agora ferver. Fazer tipo um brigadeiro. Depois eu boto gelatina aqui. Pra esse doce de banana ficar bem amarelinho assim, ó. Ah, tô inventando moda. Agora, vou lá dentro. Vou pegar. Um pouquinho de óleo que eu vou fazer a pipoca. Eu não vou botar manteiga não, porque eu não tô com margarina. Eu tô só com manteiga mesmo. Ela fica amarela, queima rápido na pipoca. Eu fui fazer ontem. Aí, a manteiga deixou a pipoca amarela. Pronto. Vou deixar ferver aqui agora. Enquanto eu vou lá pegar, pegar o óleo já pra meter bronca nessa pipoca. Já botei o óleo. Agora, eu vou pegar o milho da pipoca pra botar. E aqui eu tenho que ficar mexendo pra não agarrar, pra não queimar. Porque não adianta nada eu ter deixado a calda clarinha e deixar queimar aqui. Então, eu vou mexendo assim, pra não grudar. Se grudar não tem problema, mas eu não quero que gruda, não quero que fique amarela. Agora eu vou meter o milho da pipoca aí. Tô correndo. As crianças tomarem banho, senão elas pedem e dormem. Dormem e não comem a pipoca. Mexi assim, mas que se tanto dá, né? Pronto, vou tapar. Vou tapar e vou deixar começar a espocar. E o doce, eu vou derreter a gelatina. Vou deixar cozinhar só mais um bocadinho, meus amores. Vou derreter a gelatina pra colocar aqui dentro. Vou desmanchá-la ali no micro-ondas um bocadinho. Uma colherzinha de sopa d'água gelatina encolou. Vou derreter e ver. E a banana tá fervendo aqui, tá fervendo uma vontade aí. Então, abastei o fogo da pipoca. Você vê agora, agora mesmo. Aí, eu quero já adiantar algumas coisinhas. Nós almoçamos muito bem. Almoçamos no restaurante de uma amiga minha. Agora, deixa eu pegar no micro-ondas. o ar gelatina. O ar gelatina vem aqui, ó. O ar gelatina vem aqui, ó. Botei o pancadinho de gelatina encolou. Pra ela manter com essa corzinha assim, assim, doce, ó. Agora, vou deixar cozinhar mais um bocadinho. e depois eu boto, boto e esfriar. Vamos ver nosso pipocaio. O pipocaio não quira nada de danada pra estourar, meus amores. É uma preguiça. Esse milho não tá estourando bem. Um pouquinho, né, criança. Eu vou terminar meu docinho. A gente fica por aqui. Amanhã eu mando um beijo pra vocês, tá, meus amores? O dia foi excelente. Beijo. O doce ficou assim, ó. Ficou assim, quer ver? Vou mostrar pra vocês como é que tá durinho. Vou cortar um pedacinho, ó. 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 Ficou pra cortar assim, ó. Ó. Ficou pra cortar. Ficou meio um pedacinho assim, ó. Tá vendo? Ó que beleza. O doce ficou amarelinho. Pra cortar assim. E eu já tô aproveitando aqui. Ó. Firmezinho. O doce. Por causa da gelatina, né, ó. Por causa da gelatina, né. Ali. Ali. Ficou assim. E já tô cozinhando feijão já branco. Já que hoje o almoço de domingo vai ser um feijãozinho com linguiça, farofa e arroz. Vai ser hoje a comidinha. Uma saladinha que eu vou fazer à parte. Olha que beleza. Tô botando cozinhar agora. Que vocês vão ver. Pronto. Tá?